Música Neste segmento do programa Gente da Nossa vamos até a ilha de São Miguel, onde Gente da Nossa esteve com um grupo, dois, três grupos durante as festas de Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Organizamos um almoço de sopas do Espírito Santo só para o nosso grupo. Depois disso tivemos a oportunidade de ver o cortejo etnográfico. Vamos continuar a apresentar imagens do cortejo etnográfico do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada e também o nosso almoço das sopas. Durante as festas do Espírito Santo em Ponta Delgada, Gente da Nossa, efetuou várias excursões. Andai, 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 nós estamos, a festa continua! Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Uma delas foi, de dia inteiro, até às fornas e conselho da povoação. O Bailo da Povoação Após o nosso almoço nas fornas, fizemos uma visita até à Vila da Povoação, local dos primeiros povoadores da ilha de São Miguel. Vejo só pelo um canudo, se eu me apanho fora dele, vejo só pelo um canudo. Quando a minha avó nasceu, eu já tinha três semanas. Quando a minha avó nasceu, eu já tinha três semanas. O grupo fez um passeio pelo centro desta ilha para tomar um refresco e comer as fofas. Já tinha da povoação um saquinho de castanhas, um tarde-noite eu fui ao baile, mas a minha rapariga, um tarde-noite eu fui ao baile, mas a minha rapariga. Eu dei-lhe um beijo na cara e um beliscão na barriga. Eu dei-lhe um beijo na cara e um beliscão na barriga. Eu dei-lhe um beijo na cara e um beliscão na barriga. Eu dei-lhe um beijo na cara e um beliscão na barriga. Regressamos para Ponta Delgada e no dia seguinte assistimos ao desfile etnográfico na Avenida Infante Dom Henrique. Muitos carros de bois. Carros alegóricos, grupos folclóricos e foliões do Espírito Santo desfilaram na Avenida. Carros alegóricos, grupos folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos. Carros alegóricos, grupos folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos. Carros alegóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos. Carros alegóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos e folclóricos. E andam guitarra atrás de um mês de mão em mão Para o americano ao Canadá Minhas senhoras e senhores Para o americano ao Canadá Minhas senhoras e senhores E até mesmo por hoje de cá E das novinhas dos Azores O que esta bundinha que dá É uma rainha dos Azores Os grupos de gente nossa também tiveram o seu próprio convívio E almoço de sopas do Espírito Santo No restaurante que é nosso na Lagoa Tivemos uma belíssima recepção No jardim com aperitivos e petiscos As sopas e almoço foi servido dentro do restaurante Só para o grupo de gente nossa Para ti, cara bonita, não tenho qualquer amante Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita, não tenho qualquer amante Eu fui água de pau O vinho não era mau E o pobre parecia rico Eu fui água de pau E o vinho não era mau E o pobre parecia rico O cortejo do divino Espírito Santo O cortejo do divino Espírito Santo etnográfico Com aquelas boias enormes Vacas também algumas Teve lugar no sábado Do divino Espírito Santo em Ponta Delgada E a coroação foi no domingo E foi no domingo que gente nossa também teve As sopas do divino Espírito Santo Que foram servidas no restaurante que é nosso Só para o grupo de gente nossa Vamos agora apresentar mais bons conselhos Dos nossos patrocinadores E depois a parte final do programa de hoje Excursão ao Norte de Portugal e Fátima Congenta Nossa De 8 a 17 de Outubro Inclui celebrações de 12 e 13 de Outubro Em Fátima Visitando Lisboa, Óbidos, Nazaré, Coimbra Aveiro, Ponto de Lima Braga, Porto e muito mais Cruzeiro no Rio Douro E visita às Cavas do Vinho do Porto Inclui voo com Air Transact 8 noites de hotel Pequenos almoços diários 6 almoços e 7 jantares Todas as excursões em companhia Dos guias profissionais locais Tudo por 2.199 Mais as taxas Não perca a oportunidade de visitar o Norte de Portugal E Fátima Congenta Nossa Tours Lugares limitados Reserve hoje mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau